O CREFITO 2, mais uma vez, inova. Estamos lançando hoje a Operação Ametista. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu. O fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional, eles têm o direito de exercer plenamente as suas profissões. Estamos abordando os hospitais públicos, os institutos e os hospitais escolas e interpelando-os a respeito da regras para a solicitação de exames complementares pelos profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Pedimos a vocês que nos ajudem, porque é direito do cidadão ter a plena assistência da fisioterapia e da terapia ocupacional, não é, presidente? Exatamente. A gente vai estar diagnosticando quais são os problemas e ajudando a instituição a solucionar esses problemas. Se tivermos algumas dificuldades até por parte dos nossos irmãos de produção em prescrever e solicitar exames, realizaremos capacitações e outras ações mais. O mais importante é que a decisão da Justiça seja respeitada por todas as instituições de nosso país. E o CREFITO 2 inova ao sair na frente nessa luta. Parabéns, doutor Carlos. Isso aí. Muito obrigado. Fazer o que nunca foi feito para conquistar o que nunca foi conquistado. Essa é a nossa missão. E o CREFITO 2 inova ao sair na frente nessa luta.